Salve cachorro, esse é o Matheus, esse é o Renan e esse é o Belgas TV E galera, é o seguinte da nossa bancadinha aqui, a galera já sabe que é um vídeo diferente, né Mansinho? A gente já fez um vídeo mostrando os gatilhos que a gente comprou pra Free Fire, que foi 3 dólares, né Mansinho? 3 dólares Porém, não é todo mundo que tem cartão de crédito pra comprar, compra internacional, a mãe não deixa, o pai não deixa Tem da China o negócio, a mãe acha que vai clonar o cartão E muita gente falou assim, ah, não tem outro jeito de fazer esses gatilhos? Então a gente encontrou um novo jeito de fazer os gatilhos e só vai usar duas coisas Eu tenho certeza que vai ter na sua casa isso aqui Na moral, se tiver o que precisa pra fazer o gatilho na tua casa, você deixa o like Deixa o like aí, moleque Então vamos mostrar primeiro já os ingredientes da receita do Mr. Maker Dog e o Mansinho E também se inscreve no canal, pro canal bater logo 700 mil que a gente tá na reta final E quando bater os 700 mil a gente vai raspar a cabeça aqui E é isso aí, ó, o cabelo do Mansinho aqui não é só de boné Porque o bagulho já tá precário, a gente tem que raspar a cabeça logo Então se inscreve aí no bagulho Raspar o cabelo, que raspar a cabeça Arraspar a cabeça, cabelo, né? Você vai precisar pra fazer esse gatilho de Free Fire De um papel alumínio E só, né? A fita, não precisa da fita E é só, só Não, a fita é boa até também que ajuda bastante E aí você vai precisar de um bagulho pra cortar o papel alumínio, né? Que pode ser uma tesoura sem ponta Ou um estilete A tesoura eu prefiro porque, né? Vou me cortar com estilete não, vou pegar a tesoura mesmo Pra quem não viu o vídeo dos gatilhos de Free Fire É o seguinte, eles funcionam da seguinte maneira Tem essa parte de metal aqui no gatilho Que encosta na tela E aí tem esse botão aqui, ó Que tem um fio de metal passando na parada aqui, ó Que dá pra ver Esse fio de metal, ó Passa do botão até aqui E aí quando você aperta o bagulho vai na tela, tá ligado? Então é basicamente um gatilho E tem dois Um que você mira E um que você atira Então deixa eu colocar certinho aqui, ó Mira, atira no celular Esse negócio aí não é um botão Você coloca teu dedo no alumínio aqui de cima Aí ele aperta Porque você passa elétron no teu dedo Pelo papel alumínio Que encosta na tela Isso daí, né Mancinha? E aí, é basicamente O papel alumínio Dá pra fazer essa mesma função aqui E você pode fazer tudo de papel alumínio Encostar na tela E usar E te vai ensinar aqui como que faz É bem simples Não tem nada Nenhum segredo muito grande E todo mundo vai conseguir fazer aí Vai conseguir usar E talvez melhorasse na gameplay do Free Fire Eu tô com papel alumínio aqui E é o seguinte Vamos pegar uma tira bem grande Uma tira grande Pega aí então Tesoura Para não cortar o seu dedinho Você pede um pedaço de papel alumínio Pra tua mãe Generoso aqui Porque tem que ficar bom, né Tem que ficar bem robusto Mais ou menos um palmo aqui, ó Já tá bom A gente pega e corta aqui É, corta aí então Cuidado, hein, Dogmancinho Porque essa tesoura tem ponta No caso não tem não, assim Galera, eu cortei a tira aqui Já, é só fazer o seguinte, mano Você vai dar uma enrolada nela Enroladinha É, dá uma enroladinha aqui, ó Mas não muito tipo Muito rolinho Mas tira, tá ligado, Mancinho Tira, tira Você pega uma dobradinha aqui Dobra de novo E vai dobrando até acabar a tira inteira Mas vai funcionar pros dois já Essa tira aí? Não, é, pode ser pros dois gatilhos Porque você dirige na metade aqui É, então, é isso que eu tô falando Você pega, aí, ó Você pega um papel alumínio aqui Só uma parte Faz os dois gatilhos de uma vez já Aí, ó, já faz os dois Vai, ensina pra nós, Mancinho Vai, vamos lá É só ficar dobrando aqui, ó Quantas vezes tem que dobrar mais ou menos, Mancinho? Tem que dobrar até durinho, né? Até completar, tá ligado? Tá bom Aí se não ficar duro ainda Você pega e dobra de novo E vai dobrando, ó Aí, ó Já tá, né, no nosso caso Não, ainda não Dá pra dobrar mais uma no meio aqui, ó Então dobra mais um Só quero tirar essa Não, pera aí Eu vou cortar essa parte aqui que sobrou, ó Pra não ficar feio, tá ligado, Mancinho? Hashtag Mancinho artesão, hein? Tô tirando o excesso aqui que sobrou Aí vocês tiram também o que sobrar O que não sobrar Só pra não ficar feio Só pra não ficar feio É, o acabamento do bagulho Tem que ter o design, né, meu? Tem que ter o design aqui do bagulho Pra ficar show no celular Pra ficar top, vai Pra não ficar nenhuma rebarba na tua mão O alumínio cortando Já tá amassando o papel alumínio todo Enquanto eu corto Tá, mas tá de boa aqui, ó Já cortei o que tinha que cortar E agora falta dar mais uma dobradinha aqui Porque ele não tá robusto o suficiente Então eu vou botar uma dobradinha aqui, ó Na metadinha, acho que já vai ficar Ó, já vai ficar top Já dá pra sentir aqui a robustez Ele ficou meio grosso ainda aqui Ó, tá meio grosso Então eu vou dobrar mais uma Pra ficar mais de boa aqui Pra caber na tela Já dobrei mais uma vez, galera E se liga, ó Ele ficou bem fininho aqui Pra colocar na tela E você vai apertar E também ficou grosso Então, ó Esse aqui é um ponto positivo Aí como ficou muito grande É que você faz o seguinte Você corta pela metade Pra fazer os dois gatilhos Um pra mirar e outro pra atirar Desse tamanho aqui já fica top Aí você vem em rude personalizado E vai tá da seguinte forma Antigamente você jogava assim Pá, o botão de atirar aqui O botão de mirar aqui em cima também Aí você faz o seguinte, ó Você arrasta o de mirar aqui em cima E deixa o de atirar aqui também Mas você pode inverter também, galera Se você quiser colocar o de mirar do outro lado aqui Deixa eu mostrar, ó Se você quiser passar esse aqui pro outro lado E passar o outro pro outro Não tem problema também É só pra ensinar como que faz aqui O esqueminha do papel alumínio Você tem que pegar a tua tira de papel pela metade E colocar em cima do botão Pra ver onde é que fica, ó No caso fica aqui Então você já viu o que fica aqui E faz o seguinte Deixa uma distância de mais ou menos meio dedo E faz a dobrinha Pra conseguir ter o gatilho No caso vamos dobrar aqui, ó Beleza A famosa paulistinha, né? Que paulistinha, meu Mais pra baixo ainda Tem que ficar bem ajustado Com o botão na tela, ó Agora ficou ajustado Você vai colocar em cima do botão de mirar Agora a gente vai pegar o durex O nosso, no caso aqui, é muito largo Então tem que cortar bem pequenininho Pra caber na tela aqui E ficar de boa É importante deixar o durex bem preso Pra não sair Você tá jogando seu free fire Matando todo mundo Então tem que ficar bem preso, né? Então coloca bem preso aí o bagulho, ó Porque ele tem que ficar em total contato Com a superfície aí do botão de tiro Não pode ficar nem a mais nem a menos Tem que ficar certinho no botão de tiro Porque senão vai ter problema E não vai estar apertando no botão de tiro Em outro lugar que vai estar apertando Então tem que ficar certinho Tá aparecendo aqui já o durex desse lado E a gente vai deixar o gatilho aqui, ó Vai cortar mais ou menos nessa ponta Nesse cantinho E aí você vai usar seu dedo pra apertar E só de você apertar o seu dedo aqui Já vai estar apertando no gatilhozinho Onde vai estar mirando Então o bagulho vai ser É bem simples Bem fácil de fazer E vai funcionar de boa Vocês vão ver E esse gatilho aqui Tem a mesma função que o outro Que foi 3 dólares Tem um monte de plástico Pá Ele, tipo, é mais bem feito Você pega e encaixa aqui Porém esse aqui você faz em casa, então É a mesma coisa basicamente A única diferença é que Toda vez que você for jogar Você tem que prender com um durex Mas você pode deixar já feito A parada de papel alumínio Porque quando você for jogar Basicamente você só cola aqui Cola do outro cantinho também E já pode partir pra gameplay O outro lado é exatamente a mesma coisa Então vou fazer rapidão aqui Porque vocês já viram como que é Só repetir um lado Do outro lado E fazer duas vezes Beleza, galera Repliquei a mesma coisa Que eu fiz desse lado Do outro lado Colou o durequinho aqui Pá Agora chegou a parte De testar o negócio aqui Vamos salvar o HUD Tem que salvar o HUD aqui Senão não vai funcionar E vamos procurar uma casual aqui Né, Dogmanzinho Já procura aí Pra mostrar que o bagulho Realmente funciona, né Não adianta fazer um tutorial Mostrando aqui que a parada funciona E não testar aqui no vídeo Que é o que a galera Realmente quer ver aqui É o teste de fogo, né, mano Teste de fogo Teste de mira Teste de tudo Aí, galera Já dá pra ver que tá funcionando Ó, vou apertar aqui em cima Aí já dá um soquinho, hein, Mancinho Aí, ó, já dá um soquinho Já dá um soquinho E você tira o dedo Ele para, ó Tirou, parou Aí segura aqui, ó Se você segurar ele vai, ó Beleza E aqui em cima é a mesma coisa, ó Ele já puxa o analógico Só que aí como não tem nada de mira Vocês estão ligados Que não aparece o botão Então tá indo no botão de correr Mas assim que você pega o marmo aqui e mira Já vai mirar o bagulho, tá ligado? Já vamos cair na primeira cidade Que apareceu no jogo Já vamos diretão, né, Mancinho Que é da livre Diretão E vamos mostrar aqui que o bagulho Não tá sendo Não tem nenhum botão Nem nada É basicamente papel alumínio mesmo Que tá fazendo isso Quando você coloca em contato com o dedo Já aperta o botão E a gente fez o mais básico que possível Pra todo mundo fazer em casa Mas se você quiser Colocar durex em volta do bagulho Deixar o bagulho mais duro, né, Matheus? Colocar plástico Porque tava pegando um bagulho de plástico É, dá uma inventada aí, tá ligado? A gente fez o mais basicão Mas se você quiser inventar Você também pode aqui Nesse estilo de bagulho Então vai lá Vai, vamos lá Cai muito mal aqui Porque eu me distraí Igual um animal, na verdade Tô meio da célula Vamos correr aqui pra casinha Chegamos na casinha, Dogmanzinho Chegamos É, a gente já tem 10 caras lá Tudo com arma, tá ligado? Vamos ver, vamos ver É, espero que não, no caso, né Vai, vê se tem alguma arma aí, Manzinho Capacete É, capacete É melhor pegar ele do que não pegar nada Vai, pega essa parada Vai achando uma arma, Dogmanzinho Precisa de uma arma urgente Vamos, vamos Sobe na questão Brota, brota Caraca, não tem nada, tru Achei, kit Aí, nossa Aí, achei uma arminha pistola Tá, já mostrei Ela não tem mira Mas dá pra atirar, quer ver, ó Aí, ó Atirei, atirei De pistola aqui, ó Beleza, aperta aqui mira Aperta de novo desmira Aperta mira, desmira Mira, desmira Já deu pra... Nossa, tá igual o gatilho normal, né, Manzinho? Tá igual A diferença é que alumínio Papel alumínio Foi bem básico que a gente fez Mas se quiser colocar uns plásticos em volta Colocar durex Tipo, se você encostar em qualquer lugar Já vai, quer ver, ó Aqui vai Aqui vai Então, o que eu estou falando Aí você pode colocar pra o... Opa, teria a tela aqui Aí não funciona Se você quiser colocar a durex em volta de tudo Deixar só uma partezinha Pra você apertar no alumínio Também pode, entendeu? É uma boa, não é verdade Porque se você, tipo, se apertar aqui não vai Só bem aqui na ponta É, só bem na ponta Então se você quiser fazer isso aí É o mais básico que a gente pensou Mas se quiser colocar plástico também Colocar canudo, não sei Eu vi bagulho com canudo Nossa, canudo também é uma boa, hein? Então, eu vi bagulho com canudo Você põe o canudo, entendeu? Aí eu vou ver que fica top É, entendi, coloca dentro Vamos dirigir isso aqui, mano Procure uma galerinha E acha um cara Nossa, é de pinhos aí, meu Esse aqui é top, hein Esse aí é pra ir pra praia, meu Nossa, é muito praia, né, velho É muito praia E acha uma galerinha aí pra dar bala, meu Pra dar bala e mostrar qual é do rolê Mano, eu não vou atropelar dessa vez Se eu ver um cara, velho Eu vou sair do carro E vai E vou atirar na cara dele Ah, aqui é um pobre louco Aí, vai Sai, isso, isso E agora dá bala nele, vai Ó, e é muito melhor A gente já fez outro vídeo falando Que é muito melhor usar os gatinhos Vou pegar da pobre louco Aí, aí, vai, vai Boa, 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 boa Matei Derrubado Já deu pra ver que a agilidade no bagulho Fica bruta, né? Fica bruta Mesma coisa, velho Mesma coisa do que o de... Quanto foi? Dois dólares? Três dólares? Dois dólares, né? Dois dólares, isso Exatamente a mesma coisa Mira, volta É só ir apertar que já vai E o outro também não é um botão Pra quem perguntou se é um botão aqui em cima Tipo que a gente aperta O outro não é botão, né? É alumínio, mesma coisa É o mesmo princípio Você encosta no alumínio e funciona Não é botão pra quem tava perguntando Fica brilouco aqui, ó Aí, vai, 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 mansinho Vai, vai Se você matar todo mundo e ganhar o jogo Aí vai... Eita, eita, moleque É de shot Eita É, porque a MP5 não tem um alcance de distância muito grande, né, velho Toma na boca Vai, vai, vai Olha, só no gatilinho, só no gatilinho, hein, galera Vai, acabou a barma Eita, aí deu ruim, hein Matei Nossa, moleque Mano, é muita agilidade que isso aqui dá, na moral, velho É assim, é mesmo, é mesmo Pra quem tava na dúvida, como será que é? Será que fica mais fácil? Dá pra fazer um teste aí já, mano Se você quiser fazer um teste com esse aí Antes de comprar o de plástico também, né, velho É, pode ser também, né, velho É uma opção, você tá fazendo um teste com ele Ou se você vê isso aí e gosta isso aí Nem precisa comprar nada, já fica com isso aí mesmo Comer o cogumelinho aqui, ó Já matei, não Já deu pra ver a agilidade que tá, mano Aí, tem cara aqui na frente, mocinho Vai, vai, vai Brota, brota Pera, eu tô no negativo dele Agilidade, agilidade, mano Toma red, toma red Eita, tomou, tomou? Tomou um red Eita, moleque Só na agilidade, ó Segurou, mano Headshot Bagulho atira até não aguentar mais Vai, vai, vai O cara é bem no vão, velho Eu não vi aqui, mas o cara não viu mais que eu Então ganhei Vocês viram, né Apertou o gatilho O bagulho fica atirando, metendo bronca Até você soltar, meu parceiro Mano, é na hora A responsividade é na hora Opa, cara aqui na minha frente, mocinho Vai, 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 vai Mais um Opa É mais um, dog, mocinho É mais um, vai Vai, aperta Peraí, acabou a bala Acabou, tá recarregando Vai, bronca, bronca Aí, ó Segurou Matem, moleque Bagulho foi, bagulho foi Já foi cinco na brincadeira Já foi cinco Era pra ter os seis ainda, hein, galera Aí, galera Já deu um tempo bom de gameplay aqui Então a gente não vai acabar aqui, né, mocinho É, não é que o jogo de Fifire O bagulho é pra mostrar como faz o gatilho Então já deu pra mostrar que funciona E funciona muito bem Então se você curtiu esse gatilho aqui Não esquece o like Se inscreve no canal pra gente ganhar os 700 mil E arraspar o cabelo E é nóis, galera Valeu, falou Fui